As taxas de cartório aumentaram 24% em Goiás. O reajuste é das custas processuais ligadas ao Tribunal de Justiça. A nova tabela já está em vigor e o aumento é 5 vezes maior do que o último reajuste. Os preços, como você pode ver aí, são alterados com base no índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos dar uma olhada de como é que ficou essa nova tabela então? O registro de imóvel, que o valor anterior estava aí de R$ 37,00 até R$ 4.500,00, passou aí de R$ 47,00 e pode chegar até R$ 5.664,00. É uma diferença grande, hein? Registro de casamento teve alteração, o valor mínimo era de R$ 269,00, o mínimo agora é R$ 334,00. O máximo podendo chegar a R$ 811,00, olha aí uma diferença de mais de R$ 100,00 entre os valores máximos praticados até o momento. Registro de títulos e documentos, o valor mais em conta era R$ 26,00 agora, o mais barato vai ser R$ 32,64,00. O máximo também pode chegar a R$ 811,00. A autenticação de cópias, o valor mínimo, o anterior era de R$ 3,42,00, passando agora para R$ 4,25,00, o valor mínimo, mas podendo chegar até R$ 8,50,00. Agora, o reconhecimento de firma, que é aquele serviço básico que boa parte da população faz com frequência, olha aí, o valor mínimo era de R$ 4,00, e ele pode chegar agora a R$ 43,99,00. Prepara o bolso, precisou de serviço de cartório, é isso aí, 24% de reajuste e diz que está tudo ok, está tudo de acordo com a lei. Prepara o bolso.